Aconteceu, de repente apareceu você e assim eu aprendi a enxergar o que existe bem acima da ilusão E quem diz, todo ver o dia tem que se curvar, já viveu a emoção de cantar e se dar, se entregar e amar foi você Você é o vento e o seu alento faz o sofrimento sofrer Você faz a vida ficar colorida e quem duvida você faz crer Você traz o canto, mas traz o acalanto, me trouxe o encanto, enfim Você é o amor, recompensador, que bom que você chegou pra mim